Bem-vindos a um mundo onde a natureza se revela em todas as suas cores e formas. Hoje, embarcaremos em uma jornada pela arte da jardinagem, onde cada semente plantada é um sonho cultivado. Neste vídeo, vamos explorar tudo sobre plantas raras e exóticas. Mas a jardinagem é mais do que cultivar plantas. É um ato de conexão com a terra, com a natureza e consigo mesmo. É um lembrete de que, mesmo nas correrias do mundo moderno, ainda podemos encontrar tranquilidade e inspiração na simplicidade de um jardim. Então, pegue sua pá, suas luvas e sua vontade de criar algo belo. Juntos, exploraremos os segredos da jardinagem e desvendaremos os mistérios do crescimento. Se você está pronto para se tornar um guardião da vida que floresce, continue assistindo. Porque, neste vídeo, vamos plantar não apenas sementes, mas também sonhos. As plantas raras e exóticas são aquelas que possuem características únicas e que não são encontradas com facilidade na natureza. Essas plantas geralmente são procuradas por colecionadores ou apreciadores da natureza, mas também podem ser utilizadas para fins medicinais ou culinários. Algumas das plantas raras e exóticas mais conhecidas são as orquídeas, que possuem uma grande variedade de cores e formatos, e as suculentas, que são plantas que armazenam água em suas folhas e caules e são ideais para a decoração de ambientes internos. Outras plantas raras e exóticas incluem a planta cobra, que possui folhas em formato de serpente, a flor cadáver, que exala um odor forte e desagradável para atrair moscas polinizadoras, e a rosa do deserto, que é uma planta que pode sobreviver em condições extremas de calor e seca. Apesar de serem belas e interessantes, é importante lembrar que muitas plantas raras e exóticas podem ser frágeis e requerem cuidados especiais para sobreviver. Além disso, a compra e venda de plantas raras pode incentivar a exploração ilegal e a destruição do meio ambiente. Por isso, é importante adquirir essas plantas de fontes confiáveis e sustentáveis. Plantas raras e exóticas são uma fascinante categoria de vegetais que despertam curiosidade e admiração em muitas pessoas. Estas plantas são conhecidas por suas características únicas, como cores vibrantes, formas incomuns e propriedades medicinais. Muitas vezes, as plantas raras e exóticas são difíceis de encontrar, o que as torna ainda mais valiosas para colecionadores e entusiastas. Além disso, muitas delas são vulneráveis ou ameaçadas de extinção, o que torna sua preservação ainda mais importante. Ao longo do seu vídeo, você explorou algumas dessas plantas raras e exóticas, compartilhando informações valiosas sobre suas características e habitat natural. Esperamos que isso tenha ajudado a aumentar a conscientização sobre essas espécies únicas, e incentivado o público a aprender mais sobre a importância da preservação da biodiversidade. Lembre-se de que a preservação das plantas raras e exóticas é uma responsabilidade de todos nós, e que pequenas ações individuais podem fazer uma grande diferença. Seja plantando uma árvore em seu quintal ou apoiando instituições de conservação da natureza, cada um de nós pode contribuir para garantir que essas espécies incríveis continuem a existir por muito tempo.